Todo mundo sabe que os ingleses tem aquela tradição do chazinho das cinco. É, agora já para os indianos, de caminho das índias, o chá ou o chai vai bem às cinco, às seis, às sete, toda hora é hora. É verdade. Então vamos aprender os segredos dessa bebida milenar com quem entende realmente do assunto. Roda aí. Coti, vamos tomar o chai. Durga, Durga, traz para mim a canela, cardamomo, cravo, vou ensinar a Camila a fazer um chai. Vocês devem estar curiosos para saber qual é o melhor chai. Eu estou aqui para dizer que o melhor chai é o meu, o meu não, o que a Durga faz. Claro, da família Nanda, a chai. Mare, baba, Paula, se eu fosse você eu não queria tanta certeza do que eu estou falando não. Afinal ainda tem a Rani, que é da família Mita e faz o melhor chai de caminho das índias. Vamos ver? Durga, onde está o chai? Por que ainda não trouxe? Rani, o que você está esperando? Rani, vá preparar o chai. O melhor chai é o da família Nanda. Afinal de contas fazer chai para muito mais pessoas é muito mais difícil. Eu faço chai para três pessoas. Quer dizer, eu posso fazer o chai de acordo com o gosto de cada um, por exemplo. O Comal, o marido da Rani, prefere o chai com mais gengibre. O Comal gosta de tomar o seu chai com mais leite. O meu com um pouco de mel. Bom, se for depender de mim e da Paula, essa conversa vai longe, né? Por isso que para resolver esse probleminha, eu estou aqui do meu lado com a Lakshmi, que ela presta consultoria para a novela. E ela vai explicar um pouquinho para a gente como que faz o chai da família Mita e o chai da família Nanda. Bom, o chai da família Mita, ele leva muitas especiarias e não leva leite. O leite é à parte. O chai da família Mita leva gengibre, cravo, canela, pimenta do reino, cardamomo, chá preto indiano, noz moscada ralada. Você ainda não aprendeu que seu marido gosta de alimento com muito tempero? Já da família Darduga, quais são os ingredientes? Ah, o da família Darduga já é um chai mais tradicional. Vai o chá preto indiano, o cardamomo, um pouco de pimenta do reino. E ferve com leite e água. Está doce como deve estar. É com canela, como o senhor gosta, Tchati. Bom, gente, agora chegou a hora mais gostosa da matéria, que é quando a gente vai provar o chai. É claro que o meu é o mais gostoso. Imagina, o meu é muito melhor do que o seu, quer ver? Claro que o que a Darduga faz é muito melhor, né? Hum, a chai. Bem apimentado, bem condimentado. Uma deus. Muito melhor o meu. Dá licença, o meu tem o leite, o senhor não tem. Camila, me conte, como fazia o chai no Brasil, hein? Não tem leite, não tem esse cardamomo, é um chá normal. Não tem um tempero. Bem, gente, a melhor maneira de terminar essa matéria é cada um a tomar o chá da outra, brindando essa novela maravilhosa que a gente faz. Vamos tomar um chai? Ah, chai.